E aí pessoal, estou aqui trocando o óleo da Duster, pessoal esse motor aqui da Duster do 2.0 pega 5,5 litros de óleo esse motor aqui, ele cabe muito óleo viu, hoje em dia aí épocas de os motores aí pegam 3 litros, HB20, 3 cilindros Aquele óleo ainda, você acha que está na época bom de trocar, tá bom ainda, tá bom, a arruelazinha de bujão, mas ainda está bom Ela ainda está dando aquele, né Pessoal, eu vou colocar aqui o óleo 1040 semisintético da Mobil, o óleo original dela é o Elf Tá mais caro, mas eu gosto do óleo da Mobil, é um ótimo óleo, mesma referência E vai ser ele, né pessoal, 5,5 litros com filtro, vou ver aqui se eu arranjo o filtro Esse aqui é o Elf e sintético, pessoal Os motores, na promising lá, estão com 1040 semisintético, esse é o SemoSintético, esse é o Elf? 52 reais mas ele está aqui, o Elf Semi Sintético. Deixa eu pegar um pedrinho, o filtrozinho dela lá é um... Eu tenho aquele azulzinho, velho, com aquela marca azul. Não sei se o Vega é azul. Vega, não sei se é o Vega. É a marca que eu gosto, pessoal, do filtro. Cinza, né? Aquela marca azul, acho que é um clé que ele vem azulzinho. Mas quanto é? E esse ou o que fica aqui? Não, então esse aqui é dele. Vega, quanto é ele? 26. 26. Olha, pessoal, vou colocar o filtro da Vega, 26 reais. O óleo que eu vou colocar, pessoal, ele é... A granel, 38 reais. Tá aqui... 38... Deixa eu ver aqui a conta. 38 vezes. 5.5. 209 mais... 29, né, o filtro? 29. 29, é? 26. 26. 235, pessoal, aqui no Pix. 27. 29, é? 30, é? 30, é? 30, é? 31, é? 34, é? Teve que soltar aqui essa... Uma parte de ferro aqui de baixo, ó. Soltou aqui esses 4 parafusos no lado. Mais 3 parafusos... 4 parafusos do outro lado. Tá aqui escorrendo Não tava tão preto não Mas já deu a quilometragem Já deu quilometragem, já deu tempo E é isso pessoal, já tava Viajei aí pessoal E deixei esse carro um mês na revenda Quando eu viajei eu deixei lá na revenda Rapaz da revenda Chegou até anunciar aí no LX Eu também anunciei Mas anunciei agora há pouco No nosso Instagram aí O arroba portal motor Hoje é dia 30 de março de 2023 Pessoal E a Duster está aqui ó Dispondível pra venda O carro tá todo primeira Tudo funcionando E é isso pessoal, vou vender Pegar esse dinheiro Vamos aí atrás de outro projeto Que a Duster aqui Tá a primeira, tá tudo funcionando Mas enquanto isso pessoal Enquanto não vende Vou aí mostrando Fazendo uns vídeos pra vocês Ainda tem muita coisa que eu queria Mostrar da Duster Ou da Duster, né Rapaz, sempre me corrija aí nos comentários Duster Não é pra dizer Duster É Duster Carbão Carbão E é isso pessoal Segue a gente aí no Instagram Arroba Portal Motor, né Sempre estamos aí Mostrando alguma coisa Algum evento E hoje tem um evento pessoal Hoje é dia 30 Mas faz isso que é o briefing De um rally Agora eu esqueci Eu não entendi direito o nome É lá na MIT E eu vou chegar lá Espero que dê tempo, né Mas eu vou me organizar aqui Agilizar Da cidade De certo Aí galera O homem já tá aqui Aplicando aqui o filtro Um óleozinho aí, né Pra ele fixar bem, né Show Aí ó Caixinha aqui, ó Vega Aí pessoal É apertar o filtro Depois aqui Volta a Nem sei cadê o ferro Pessoal Aí coloca a tampa aqui Aperta Baixa o carro E coloca o óleo, né Aqui o Porta Olha pessoal Aqui é o Protetor, né Protetor do carpe Não tem Nenhuma marca de óleo Não tem vazamento Algum Porque às vezes O carro tem um vazamento Segura ali na parte Dentro do protetor de carpe E só vê Quando vaza muito Que ele chega a escorrer Mas ali não tá nem melando Aí a bichinha apertou bem Deu pra apertar bem, né Bujão Porque esse bujão Ela é uma pecinha Que deforma, né Quando você aperta Tipo Qual é o material dela, hein É Tu acha que É cobre Cobre, é O cobre é um aço Assim mais maleável Porque quando você Dá o aperto Pessoal Ela se deforma E fica bem E às vezes Com algumas trocas É bom você trocar Você botar uma nova Vamos lá Pessoal Tô roubo Tô roubo Falei demais Falei demais ali Aí pessoal Já tá acrescentando aqui O botão no óleo O Mobil 1040 Sempre sintético Esse Mobil 1040 Dá pra muito carro E era um carro demais Acho que eu na TR4 Eu usava esse mesmo 1040 Sempre sintético Muito carro Ele se adequa Só não que esse carro Mais moderno Que eles pegam menos óleo Mas um óleozinho sintético É um óleo bom Vai dar 5 litros e meio mesmo É 5 litros e meio Olha Cima Só vou guardar ele Da primeira verificada aqui Pra gente ver Tchau É tão caro que não dá nem para ver. Vira assim para o outro lado, só para ver assim. Pronto, né? Pronto, né? Aqui é a do limpador, né? Aqui. Aí aqui, ó. Aqui é o que, né? Ah, é a gasolina. Aqui. Eu acho que eu vou ter uns... Dá uma olhadinha aí, vê se pega alguma águazinha ainda aí. Pensa que ia dar gasolina, eu penso que não. Eu vi um cliente chegou aqui e... Empurrou a água. Água aqui e veio aqui para tirar. E é porque a tampa já é... É, já tem que dizer a tampinha. É, a tampa mesmo. Rapaz, eu nunca boto gasolina nesse tanque. Acho que deve ter uma gasolina ainda sobrando do antigo dono. Eu nunca coloco. Nunca uso esse dinheiro. Show, galera. É isso aí, pessoal. Eu vou finalizar aqui. Vou dar só uma funcionada aqui nela, tá? Para sentir aqui. Ah, pessoal. Vou colocar o adesivo. 110.853. Bom, pessoal. Vou pegar o adesivo e vou pagar ali a conta. 110.853. 110. Vou colocar logo. 110.853. E é isso, pessoal. Troca de óleo aqui é finalizada. Vou pregar aqui o... Vou pegar aqui o adesivo. Vou pegar aqui o adesivo. Pessoal, eu nunca gostei de pregar o adesivo aqui. Eu sempre deixo no manual, sabe? Mas agora eu estou pregando aqui mesmo. Depois que você começa a usar, esquece. Porque eu sou mais alto, pessoal. Às vezes fica no meu ângulo de visão aqui. E é isso, pessoal. Óleo trocado. E agora, só alegria. Só passear. Valeu, galera. Deixa o like aí. Se inscreve. Segue a gente aí no Instagram. Arroba. Portal Motor. Deixa eu ver cadê a chave. Segue aí no nosso Instagram. Arroba. Portal Motor, galera. Estamos aí. Eita, o carro passou. Foi rápido ali da moto. Estamos aí sempre colocando alguma novidade. Aqui, pessoal. Nossa dosta aqui no 4x2. 4x2, né, pessoal? Ficar usando aí o alto na cidade. Estraga o acoplamento. Valeu, galera. Um abraço.